O ponto de cultura Batuque de Angola faz parte do projeto ABAO que há 10 anos realiza atividades lúdicas e culturais em torno da capoeira angola aproximando jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social na comunidade do bairro industrial A ideia é que a gente trabalhe com a criação com a construção do conhecimento por meio da literatura não é um espaço, uma oficina especificamente mas é um espaço que vai ficar aberto a gente ainda está entendendo de que maneira ele pode funcionar mas a ideia é que ele seja um espaço de criação em que as crianças tenham autonomia no processo da leitura ou seja, de pegar o livro e abrir o livro e gostar de fazer isso As rodas de leitura já aconteciam há um ano mas só agora o espaço foi inaugurado tornando livros acessíveis para leitura e pesquisa A sala é uma homenagem a Regiane Maria Pureza do Rosário uma das defensoras da leitura como uma das atividades primordiais do ponto A gente aproveitou a oportunidade do aniversário dela que foi na quinta-feira, dia 21 de março e decidimos fazer a inauguração da sala de leitura que a gente já estava organizando As crianças são participativas e Antônio fez questão de ajudar na organização do espaço Ajudando o projeto, que é ajudar, né? É o certo, ajudar o povo, os amigos como eu ajudo ele e eles me ajudam, né? Antenor Aguiar é um dos contadores de história que de forma lúdica incentiva a leitura, levando as crianças a buscar o imaginário e o gosto pelos livros Nós desenvolvemos em todo Aracaju, inclusive no estado de Sergipe que é contar histórias nas creches, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais nos colégios públicos, periferia, bibliotecas, universidades Bom, enfim, onde diz, queremos ouvir história O grupo Rosato está lá Com as paredes desenhadas e um acervo de livros infantis muitos deles doados a sala de leitura revela muito mais do que o incentivo É o resgate da identidade cultural africana e a possibilidade de criar nesses jovens o senso crítico É uma das diretrizes, inclusive, da educação brasileira hoje Ou seja, a lei 10.639 coloca que é necessário a inclusão dos conteúdos da cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar nacional e o ponto de cultura do Abou começa a fazer isso e para mim é de muita importância e de muita alegria estar nesse momento com o pessoal e para mim é de muita alegria